O que eu acho engraçado é que o povo direto vem no meu Instagram e comenta assim, nossa, como que cê é feio. Teu cabelo é estranho, teu nariz um buraco é maior do outro. Gente, é como se fosse alguma novidade pra mim. O povo comenta como se fosse, tipo assim, uma informação nova na minha vida que eu nunca tive acesso. Pra avisar vocês, que não é novidade pra mim, tá? Que eu sou uma feia com noção e dá pra piorar, eu gosto de tirar selfie. Então eu também vejo tudo que cês vê. Cês acham que eu sou feia agora que cês não me viram 2005? Parecia que minha mãe não tinha dado a luz. Parecia que ela tinha dado um curto circuito. Gente, vocês sabem a manga com o cão chupou? Mas chupou assim, de desfiapar e guspiu? Era eu. Eu tinha progressiva na franja, então eu secava a franja pra ir pra escola e aqui atrás eu deixava batidinho de creme. Gente, é que eu não tenho foto dessa época, mas eu vou tentar procurar. Mas cês não tá entendendo. Às vezes minha mãe tentava me alertar, tipo assim, Rafael, teu cabelo tá feio, raspa. Em vez de eu ouvir, eu já achava que tudo era inveja. Qualquer pessoa que me criticava, eu já achava que era inveja. Eu era uma... Resumindo, eu era uma feia com confiança. Além de confiança, ainda eu ganhei uma Cybershot. Sabe aquela câmera Cybershot? Que tipo, a gente tirava foto por oculto, tipo... Gente, então eu vivia de foto aqui, ó. Malditória que eu ganhei essa câmera. Gente, apareceu uma agência de modelo aqui em Fernandópolis. O erro já começa aí. Porque eu falo, gente, que agência de modelo vem pra Fernandópolis pra procurar as new faces? E o que cê acha que eu fiz? Que eu dei fuga ou que eu fui de encontro com a agência? Não tinha sense nem uma família pra pegar no meu braço e falar assim, Rafael, cê é feia, filha. Sabe o que eu tive na vontade de comer na gravidez? Merda, por isso que cê nasceu com essa cara. Faltou a minha mãe... A minha mãe não tinha que ter falado isso pra eu acordar pra vida. Entende? Feia eu era tonta. Porque se eu tivesse bom sexo, eu nem tinha pisado o pé lá. Aí eu lembro que eu fui e me cadastrei pra esse negócio de modelo. Que eu acho que eles alugaram um espaço aqui em Fernandópolis, né? E cheguei lá. Gente, você faz esse pé pra cadastro? Você tinha que pagar, tipo, 50 ou 100 reais, eu não lembro. E aí, minha mãe não tinha condição na época. E aí, juntou a minha família inteira pra pagar. Gente, não era possível que ninguém da minha família tinha o senso de me falar que eu era feia, que a gente tava... É a mesma coisa que catar 50, 60 reais e rasgar. Sabe o que eu acho mais engraçado? Que a minha mãe ia falar mal de mim o ano inteiro, que eu sou a pauta do churrasquinho. Aí conta pra algum desgraçado abrir a boca, que é o momento que eu tô apta a ouvir que eu sou feia e outras informações, não teve um desgraçado pra falar. Não lembro o nome da agência. Não era nem uma agência. Era tipo um cara, é tipo um scooter, assim, que ele acha as modelo e leva nas agências. Então, assim, ele meio que juntava um time e levava tudo pra agência, tipo, conhecer. Montava essas excursões. E, né, quando ele foi apresentar, ele falou não, já descobriu um monte de modelos, você falando os nomes. Eu pensei, hum, pra falar, até pra pagar eu falo, né? Mas como eu sou igual galinha, que eu gosto de tomar no cu ainda, saio cantando, eu fui em conta e ainda paguei 70, 100 reais. Eu juro, tipo assim, imagina, você paga 100 reais. Quando eu cheguei lá, tinha umas 500 cabeças, cada um pagando 100 reais, assim. O cara já faturou a grana dele da vida. Aí ele começou a explicar o que era o trabalho dele, quem ele tinha descoberto, como que funcionava, a chance que você tinha de ser o novo russo da moda. E eu aqui, é iludida, né? Já criando a fanfic. Porque na minha cabeça, eu ia ser aquelas... Sabe aquelas meninas do interior de São Paulo que aparece alguém que fala assim, nossa, você é diferente, sabia? Eu acho que você tem jeito pra modelo, eu acho que você vai brilhar muito. Entender? Eu andava desfilando no shopping, porque na minha cabeça ia aparecer alguém, tipo, de um caça-talentos e MV desfilando. E falar, gente, ela tem jeito pra ser o novo russo da moda. Quando eu não ia em alguma loja pra comprar roupa, e eu ficava, tipo, posando, assim, ó, pra ver se a dona da loja me via posando. Eu falava, gente, eu acho que eu vou chamar ele pra fazer o catálogo aqui. Minha mãe, que era a bocura, que minha mãe só tem boca pra acabar com nós em casa. Aí essa manhã, minha filha não tem altura pra ser modelo. Aí o cara, não. Mas elas podem ser modelos fotográficas, estrelarem comerciais de TV. Nossa, aí as mães, tipo assim, lembra que eu olhei pro povo assim, em volta? Gente, nem pra figurante nós servia. Só tinha gente feia. Só gente feia. Se falar assim, ó, junta todo mundo pra fazer figuração do The Walking Dead, a gente não conseguia ser contratada, porque a gente ia conseguir ser mais... Sincera, ó, vocês vão fazer trabalho de figuração, só que vocês vão ser aquelas figurantes que aparecem no fundo, desfocadas. Com blur na cara. Aí tudo bem, né? Aí eu acho que até ia servir. Enfim. Então, hoje vocês vão aqui, vocês vão desfilar. Que a gente vai ver se vocês passam a nossa primeira fase. E a gente liga pra agendar a segunda. Gente, pra começar, que eu já tava bugada, porque eu não sabia se eu ia desfilar igual homem, com a mão no bruxo, ou se eu desfiava igual mulher. Aí eu lembro que eu fui desfilar assim. Ai, gente, ai, gente. Sabe quando você lembra? E você fala, gente... Acabado de chegar na escola, minha mãe, ó. Ligaram aqui da agência de modelo. E você passou na primeira fase. A gente tem que ir lá pra ver, né? Porque ele falou que parece que você vai ter que fazer um book. Um dia da fui e ainda levei uns books que eu já tinha feito. Na intenção de economizar do book. Aí eu cheguei lá, a moça veio as fotos. Ela falou assim, então, essas fotos não servem. Gente, era óbvio que não servia. Sabe aquelas fotos antigamente, que era um fundo com pano? Você tava com um chapéu e segurando uma planta? Eram as fotos que eu levei pra moça. Aí a moça falou, você vai ter que fazer o book. E o nosso book, ele tem um custozinho. Tem todo um truque lá, mas precisa mesmo fazer essas fotos? Ela precisa, porque vai ser o portfólio dele. E a gente vai usar essas fotos aqui pra vender ele pra outras marcas, das agências. Então ele tem que fazer a foto. Aí eu fui, eu não sei com... Gente, eu não sei como, mas a gente conseguiu pagar essas fotos. Que era cara, era tipo dois mil reais na época. Não sei, ou menos. Aí, gente, vocês viram a foto? Que nem eu vi as fotos. Até hoje eu nunca tive as fotos. Tipo assim, eu tirei, eu devo sair em algum lugar aí. As fotos, aí eles foram embora da cidade. Aí, gente, eles ligaram. É, oi, tudo bem? Ligando pra falar que o Rafa passou. Tem agências que já tem interesse nele. O mercado publicitário tá bombando. E aí, a gente precisava muito que o Rafa viesse pra São Paulo pra uma excursão. Aí, minha mãe, nossa, que legal. Vocês vão arcar com custo? Ela, não, amor. A excursão custa três mil reais. O Rafael vai vir e vai desfilar pras marcas, pras agências, pro mundo da moda. Óbvio que a minha mãe, tipo assim, Rafael, sem chance, você não vai. Tipo assim, gente, não tem condição. Você tá louco? Tipo, três mil reais pra você ir, pode não dar certo. Resumindo, você tá pagando pra trabalhar. Aí, gente, eu lembro que quando a minha mãe falou que eu não ia, eu chorei. Chorei, chorei. Porque, tipo, tinha umas meninas que eu conhecia que todas elas foram. Fiziam um monte de foto por cult. Nossa, tinha assim, eu fiquei com... Uma pessoa que tava com inveja nesse momento daquelas meninas era eu. Não sei como que elas não caíram de cima da passarela. Aí, no fim, gente, esse povo sumiu. Essas meninas gastaram tudo dinheiro. Essas meninas gastaram mais que eu, porque pagou um monte de foto por cult. Nossa, tinha assim, eu fiquei com... Uma pessoa que tava com inveja nesse momento daquelas meninas era eu. Não sei como que elas não caíram de cima da passarela. Aí, no fim, gente, esse povo sumiu. Essas meninas gastaram tudo dinheiro. Essas meninas gastaram mais que eu, porque pagou os 70, 100 reais. Depois pagou o booking, até pagou a excursão. Ficou numa boa, gente, porque eu já fiquei adulta. E tudo bem, as coisas mudaram. Mas, gente, na época que eu era criança... Olha que podre que é o ser humano. Porque, assim, os caras, nada mais, nada menos, estavam vendendo sonhos, né? Tinha um monte de criança ali que tinha sonho de ser modelo, de cantar, dançar, enfim. E a pessoa vai, pega dinheiro. Tipo, muita gente ali nem tinha condição. Por isso que eu te falo, às vezes, é bom você ter bom senso. Porque se eu tivesse o senso que eu era feia, eu não tinha ido e muito menos gastado dinheiro. Fique esperto com esse negócio de modelo. Porque, assim, até no Instagram esses dias a minha irmã, o povo comentando, assim, superfície. Oi, tudo bem? Você é linda. Você faz o perfil pra ser modelo. Gente, fica esperta. Um, que vocês não têm que ser tontas. Dois, tem que ter bons senso. Três, acho que todo mundo assistiu o Salve Jorge e Verdades Secretas, né? Então, hello. A gente fica esperta, viu? Porque quando a esmola é muito, o Santos desconfia. Porque nessa época que aconteceu essas coisas, que a gente não tinha internet. Tipo, não tinha smartphone, não tinha nada. Então, a gente não tinha acesso à informação. Só que hoje em dia, a gente tem acesso à informação. A gente tem... Nossa, que... Buzina mais uma vez. Alerta pra gente ficar esperta. E não é nem só pra coisa de modelo, não. Porque esses dias, eu não lembro que apareceu um site aí, tipo assim, de televisão que custava 5 mil reais e tava vendendo por 500 nesse site. Gente, acorda, né? Se forem comprar em site, tipo assim, que você vê que é de procedência duvidosa, que tá com uma promoção muito boa, vai no Reclame Aqui, bota o nome do site, do Google. Certeza que vai ter um histórico lá. Então, não arrisquem. Hoje em dia, a gente tem informação. Entra na internet... E pesquisa antes de efetuar a compra. Vocês amam. E às vezes vocês comentam, ah, Rafa, você aparece muito pouco. Gente, é assim mesmo. Quando eu não tenho nada pra falar, eu prefiro não falar nada. Tipo, eu venho, posto alguma coisa no feed. Se eu não tô aqui no Instagram, eu tô no meu Twitter. Eu tô no Tico Teco. Eu tô sempre assim. Mas assim, quando eu não tenho nada pra falar, eu não apareço. Só venho quando eu tenho alguma coisa que eu acho legal pra contar pra vocês. Quem é seguidor raiz desde a época do Snapchat, já tá acostumado com isso. Porque sempre foi assim. Mas os seguidores novos, acho que não deve estar acostumado com esse mood. Mas só pra falar pra vocês.